Apresentando o Fiat Palio, ano 2007, modelo 2008, na cor azul. Para-choque dianteiro com risco, capô, ponto danificado na pintura. Retrovisor lado direito danificado, porta dianteira com risco. Porta traseira direita com risco, para-lamas traseiro com risco, lanterna traseira direita ponto danificado, para-choque traseiro com riscos, tampa do porta-malas ponto com riscos, porta traseira esquerda com risco, para-lamas dianteira esquerda pontos amassados com a pintura danificada, para-choque dianteira esquerda com risco.